Nesse vídeo, eu vou ajudar o menino pobre a ficar rico no Minecraft. Então eu vou contratar ele pra limpar minha piscina, matar as baratas do banheiro e até mesmo ser pintor no Minecraft. E depois ele vai ter que passar por um teste de honestidade pra ver se ele vai roubar o meu dinheiro ou não. Deixa o like, se inscreve no canal e assista o vídeo até o final para descobrir. Ai, ai, tô chegando aqui na minha casa, uma casa de rico. Tenho muito orgulho de ter comprado essa casa, ainda bem que eu tenho bastante dinheiro. Deixa eu deixar meu carro aqui estacionado. Eu vou deixar estacionado aqui do lado dos outros. Esse carro vermelho é o meu favorito, ele é uma picape. Os outros eu não gosto de andar muito não, porque eles é meio baixo e eu prefiro carro alto. Nossa, que casa linda. Ainda bem que eu tenho muito dinheiro. Ai, novo dia. E que fome. Caramelo, você também tá com fome? Ai, pior que a gente não tem nada pra comer. Eu sou muito pobre. Deixa eu ver se eu não acho nada aqui. Ai, pior que eu não tenho nada. Caramelo, eu vou ter que sair na rua, procurar comida, tentar pedir algum dinheiro e ver se alguém me ajuda. Já eu volto, Caramelo. Pera, tem um zumbi aqui. Eu posso conseguir um porco de carne podre. Pera, vai pra lá, zumbi. Vai pra lá, zumbi. Aí. Ai, não droppou nada. A minha vida não é fácil. Que isso? Ai, tem um zumbi aqui, tem um zumbi aqui. Vai pra lá, zumbi. Ah, tô pegando fogo. Deixa eu ver, droppou carne? Ah, droppou duas. Ai, isso aqui já é bom. Toma um pouquinho aqui, Caramelo. Toma um pouquinho. Eu sei que não é uma boa comida, mas vai deixar a gente alimentado. Aproveitar que eu cheguei do trabalho. Hoje parece ser um bom dia pra tomar um banho de piscina. Ai, eu esqueci. Droga, eu tenho que contratar alguém pra limpar essa piscina. Eu não devia estar acumulando muito lixo aqui, né? Olha isso, tá juntando até a terra. Ai, que saudade de usar o trampolim. Agora, se eu pular aqui embaixo, eu vou quebrar a minha perna. Ai, eu ainda tô com fome. Já eu volto, Caramelo. Eu acho que eu vou pedir comida na casa dos outros. Eita. Olha o tamanho daquela casa. É uma casa de rico. E tem muitos carros lá. Eu acho que vai ser lá que eu vou pedir comida. Será que o dono dessa casa é bonzinho? Nossa, tem até diamantes. Deixa eu só ver aqui atrás. Nossa, eu queria tanto ter uma casa dessa. Pina que eu sou pobre. E não tenho dinheiro. Tá, eu vou bater na porta. Pra ver se o dono sai na porta pra poder me ajudar. Quem sabe ele me dá comida. Olha, ele tem vários carros. Que legal. Nossa, a casa é tão chique que não tem nem porta. Ele tá ali. Ele tá ali. Oi, de casa. Oi, de casa. Oi, quem tá me chamando? Sou eu, sou eu. Opa, quem posso ajudar você? O que aconteceu? Eu moro ali atrás daquelas árvores ali. Eu queria saber se você tinha um pouco de comida pra poder me arrumar. Peraí, você mora numa casa e tá vindo pedir comida aqui? Não tô entendendo. Você não tem trabalho não, moço? Vai trabalhar. Eu não tenho trabalho, moço. Não tem serviço. Eu não tenho dinheiro. Mas eu tô morrendo de fome. Então como que você mora numa casa? Como que você sustenta a casa? Você quer ver minha casa? Vem cá ver. Tô entendendo. Eu moro na casa ali, ó. Aquela amarela lá? Qual que é? Não, é uma casa aqui atrás. Eu moro aí o meu cachorrinho com caramelo. Peraí, isso aqui não é uma casa, moço. Aqui, ó. Eu moro aqui. Isso aqui é um lixão. Como que você mora aqui? Como que alguém pode morar aqui? Eu sou muito pobre. Eu não tenho dinheiro. E eu também não tenho comida. Me ajuda, por favor. Mas eu não sei não, hein? Não sei não. Me deixa... Não fica longe de mim. Ô, moço, eu tô com fome. É pelo meu cachorrinho. Dá comida pra mim. Você tá com tanta fome mesmo? Tô com muita fome. Não tô conseguindo nem andar direito. Ah, eu vou... Deixa eu dar uma olhada ali na cozinha, então. Peraí. O seu cachorrinho também tá com fome? Tá com muita fome. Pelo menos dá comida pra ele. Calma, eu vou ver se eu tenho que ir bastante comida. Calma lá. Tá bom. Ai, tá tendo um menino pobre aqui em casa pedindo comida. Será que eu dou? Eu tô com medo disso aqui. Acabar virando um hábito e todo dia ele ficar vindo aqui na minha casa pedir comida. Bom, mas ele deve estar com muita fome. Deixa eu... Eu tenho que ajudar ele. Ó, eu tenho aqui um pouco de carne na geladeira e eu também tenho um bolo. Nossa, que bolo delicioso. É, eu vou dar essas carnes pra ele porque eu acho que deve sustentar mais. Ô, menino. Oi. Peguei aqui. Eu tô com umas carnes aqui que estavam na geladeira. Tá um pouco gelada, mas ó... Me dá logo, me dá logo. Calma, calma, calma. Eu só vou te dar se você convencer o pessoal de se inscrever e deixar o like no canal. Ah, gente. Deixa o like. Deixa o like, por favor. Tô morrendo de fome. Deixa o like e se inscreve. Rápido. Aí. Aí, Dretinho. Eles se inscreveram e deixaram o like. Me dá comida. Olha, você é bom mesmo, hein. Bom, já que você cumpriu o desafio, toma aqui um pack de carne de porco. Uhul. Nossa, cara. Eu vou matar a minha fome e também vou alimentar meu cachorrinho. Obrigado, Adlete. Obrigado. Tchau, tchau. Comida. Aquele menino foi muito gentil. Cadê? Caramelo. Toma aqui mais comida. Você merece. Você deve estar cheio de fome. Essa comida aqui vai durar por muito tempo. Eu tenho aqui 61 carne. Só que eu preciso guardar ela num lugar que não estrague. Eu acho que eu vou fazer um baúzinho de madeira. Ai, ai. Peguei um pouco de madeira. Faz uma crash table. Bota mais ou menos aqui. Ai, tá cheio de lixo. Aqui. E agora a gente faz um baúzinho pra poder guardar toda a minha comida. E minha espadinha e meus recursos. Quer saber de uma coisa? Eu tô me sentindo muito bem de ter ajudado aquele menino pobre. Ele tava morando ali num lixão, coitado. A cama dele não tinha nem colchão. E eu tenho essa casona gigante. Tudo confortável. Eu tenho banheiro. Ai, meu Deus. O que é isso? O que é isso no meu banheiro? Barata! Meu banheiro tá tendo barata! Meu Deus do céu! Sai. Sai daqui, barata. Querido, que nojo. Ai, eu não vou matar essas baratas, não. Nossa senhora. Da onde que vem essas baratas? Será que deu problema no esgoto? Ai, caramba. E agora? E agora? Tinha uma ideia. Tinha uma ideia. Eu ajudei aquele menino pobre. Eu acho que ele deve estar acostumado a lidar com barata, aranha. Afinal de contas, ele mora no lixo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou falar pra ele e matar essas baratas pra mim. Aí eu posso dar mais comida pra ele. Menino pobre! Menino pobre! Oi! Quem tá me chamando? Menino pobre, aconteceu um negócio ali em casa. O que aconteceu? Ah, eu fui usar o banheiro pra fazer minhas necessidades e tá cheio de barata. E eu acho que você deve estar acostumado com baratas, né? Ah, vivi aparecendo barata aqui. Aí eu mato todas. Você consegue matar? Ah, então, eu acho que tem algum problema no esgoto do banheiro. Ele tá cheio de barata no meu banheiro e eu tô com vontade de fazer o número 2. Ah, mas quantas baratas você acha que tem lá? Eu acho que deve ter umas 10. Ah, meu Deus, então eu vou levar minha espadinha. Geralmente, eu costumo pisar em cima delas assim, cara, com o meu pé. Ai, credo, que nojo. Vai lá, por favor. Eu preciso usar o banheiro rápido. Ah, você não quer usar o meu banheiro ali, não? Ah, eu acho melhor que eu esperar você matar as baratas. Ah, é só você me falar onde estão essas baratas que eu vou matar todas elas. Me segue, me segue. Aqui, me segue, menino pobre. Tá cheio de barata nesse banheiro aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, tem muitas baratas mesmo. Eu nunca vi tanta barata assim. Ai, mata essas baratas pra mim. Eu preciso usar o banheiro rápido. Tá, Derechinho, eu vou entrar lá dentro, ó. Eu vou abrir a porta e você fechar bem rapidão pra as baratas não ir pra sala. Então vai. Vai, vai, vai. Fecha, fecha, fecha. Nossa, tem muitas baratas. Eu vou derrotar todas aqui, peraí. Elas estão vindo da pia, ó. Peraí, tá acabando aqui, tá acabando. Tô achando que deve ter quebrado algum cano. Ah, não tô conseguindo aqui. São muitas baratas, elas andam muito rápido. Corta aqui, barata, corta aqui. Não vai embora, não. Tá, só falta uma, só falta uma. Ai, tô conseguindo, tô conseguindo. Aí, eu acho que acabou. Pode abrir a porta. Conseguiu? Ah, boa, não tem nenhuma barata aqui mais. Ainda bem que agora eu preciso fazer um negócio rápido aqui. Eu também preciso, eu também preciso. Ô, dá licença, vai lá pro seu banheiro. Ai, calma, eu acabei de matar as baratas, eu tenho direito. Eu nunca usei uma dessa na minha vida. Dá licença, dá licença, Carlinho. Ah, tá bom, tá bom. Tchau, Derechinho. Obrigado, obrigado, Carlinho. É muito bom sair do banheiro, inclusive, eu acho que eu vou dar um dinheirinho pra aquele menino. Ele matou as baratas, senão eu teria que ir no mato, fazer cocô. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ir ali na casa dele, quer dizer, no lixão ali, e eu tenho um dinheiro aqui, ó, eu vou dar 50 reais pra ele. Menino pobre? Ai, tá ali. Alguém tá me chamando. Aqui, aqui, menino pobre. Oi, oi, Derechinho. Conseguiu usar o banheiro? Consegui, consegui sim. É, eu vim te agradecer por ter matado as baratas, eu queria te dar aqui, ó, 50 reais. Tudo isso? Vai dar pra comprar muita comida? É, então, você basicamente arrumou um serviço, né? Você fez, você matou as baratas pra mim e agora eu tô te fazendo um pagamento. Nossa, olha isso, Caramelo. Nós tá rico, Caramelo, nós tá rico? Não, é só 50 reais. Ó, se você quiser, eu posso te dar um serviço pra você ganhar mais dinheiro. Tá bom, eu faço qualquer coisa. Vai matar mais barata? Não, ainda bem que não, porque a minha casa é uma casa de ricos, sabe? Então, só teve um problema no encanamento ali, por isso que apareceu barata. Mas, de resto, a casa é bem chique, então não tem animais não, tipo aranha, barata, esses insetos não, sabe? Tá, então, que serviço que é esse que eu tenho que fazer? O que aconteceu, de verdade, foi aqui atrás de casa, que eu acabei me descuidando, acabei jogando uns lixos dentro da piscina aqui, ó, e a piscina tá toda suja. Nossa, tá pior que lá em casa. Não, lógico que não, isso aqui é só sujeiro de terra, ó, alguns papéis do escritório, os pneus dos meus carros que eu acabei guardando aí, mas... Olha o calorzão que tá, eu quero usar a piscina e não consigo. Eu queria ver contigo se você não consegue limpar ela pra mim. Consigo sim, mas isso aqui vai demorar muito. E o que você vai me dar? Me troca. Ah, deixa eu ver, eu te dou, te dou 500 reais. 500 reais pra você limpar essa piscina inteirinha. 500 reais, eu já vou começar agora então, começar agora. Calma aí, eu vou ver se eu consigo arrumar, talvez, alguma picarita, alguma pá pra você. Ah, seria muito bom, porque na mãozinha aqui vai demorar muito. É, e eu quero encher essa piscina ainda hoje. Se você quiser, eu posso encher de água pra você. Você pode encher de água também? Eu posso encher de água. Tá, calma aí, deixa eu só pegar uma picaritinha aqui. Aqui, menino pobre, toma aqui, ó. Oi, cadê? Uh, obrigado, isso aqui vai servir muito. Pode jogar fora todos esses pneus aí, que isso aí é pneu velho, pneu careca. Ah, quebrou, agora sim, essa ceramita vai me ajudar muito. Bom, eu vou te deixar trabalhando aí, e na hora que você terminar, avisa que eu vou ficar ali no sofá descansando um pouco. Tá bom, eu vou limpar tudo isso aqui, e vou encher de água, e já vou aproveitar e tomar um banho. Tá bom, então. Nossa, eu vou ganhar 500 reais por limpar a piscina do menino rico. Isso aqui vai ser o dinheiro mais fácil que eu ganhei na minha vida. Eu também já tô acostumado com lixo, então isso aqui pra mim vai ser moleza. Nossa, a piscina ficou muito limpa. E agora a gente pode ligar a torneira aqui, pra poder começar a encher a piscina. Acho que tem que quebrar esse bloquinho aqui pra água poder começar a escorrer. Aí, tá escorrendo. Olha, já tá lotando de água, que legal. Então é só esperar mais um pouquinho, que vai lotar até a borda. Olha isso, que legal. Só falta mais dois blocos. Aí, tá enchendo tudo. Só falta mais um pouquinho. Aí, lotou de água. Vamos fechar aqui a torneira. Nossa, olha a piscina do direitinho. Ficou muito boa. E tem até trampolim. A gente pode dar um mergulho pra aproveitar e tomar um banho bem gostoso. Uhul! Nossa, que mergulho bom. Eu nunca tinha nadado numa piscina assim. E a água tá quentinha. E o melhor disso, que eu vou ganhar quinhentos reais. Eu vou lá chamar o Adeletinho. Será que ele tá aqui dormindo? Ah, tá aqui. Ô, ô, Adelete. Ô, Adelete. Oi, menino pobre. Terminou? Terminei de limpar a sua piscina. Vem cá ver como ficou. Ah, já terminou. Nossa, você encheu de água também. Olha isso. E o trampolim aqui, ó. Tá funcionando. Ah, já caí na água. Eu já aproveitei e tomei um banho, tá bom? Ah, você tava pesando mesmo, que você tava meio fedidinho. Ah, desculpa, mas é que eu nunca tomei banho na minha vida. E você viu aqui o trampolim? Olha aqui, ó, eu consigo pular bem alto. É, agora não foi muito alto, não. Bom, como eu prometi pra você, eu ia te dar quinhentos reais. Mas como você também fez um serviço de limpar a piscina, colocar água, eu vou te dar seiscentos e uma carteira também. Essa carteira serve pra eu poder guardar meu dinheiro. É uma carteira velha que eu tinha guardado há muito tempo. Eu tinha que jogar fora, então pode ficar pra você. Nossa, obrigado, Adelete. Obrigado. Qualquer servicinho que você quiser, pode me chamar aqui. Eu vou te ajudar sim, tá? Ah, bom, bom saber. Bom saber, menino pobre. Ah, eu acabei de receber a mensagem e parece que tem uma irmã minha que quer vir passar uns dias aqui em casa. E o único quarto que tem disponível é esse aqui, ó. Mas ele tá vazio. A minha irmã vai dormir no chão? Ah, eu não tô com tempo de arrumar esse quarto. E muito menos de comprar os móveis. Eu vou ter que comprar uma cama, guarda-roupa. Eu vou ter que refazer um quarto inteirinho. Droga, droga. Ah, nem ferram que eu vou deixar ela dormir no meu quarto. Aqui. Eu acho que eu vou colocar ela pra dormir nesse sofá. Ah, ninguém manda me visitar sem avisar? Ah, pera, eu tinha uma ideia. Um menino pobre. Ele sempre tá me ajudando. Será que ele sabe pintar paredes? Ele parece ser um menino bem esforçado. Talvez se eu chamar ele pra pintar a parede de rosa, de outra cor, eu acho que ele vai saber fazer. Ô, menino pobre. Oi, oi, Donatinho. Você não vai acreditar o que aconteceu. Eu recebi uma notícia de última hora. Parece que tem uns paredes meus querendo vir ficar uns dias aqui em casa. E eu não tenho um quarto suficiente. Na verdade, só tem um. Mas ele não tem nem imóveis. Ué, e é só comprar imóveis? Você não é muito rico? Ah, eu sou rico, dinheiro pra mim não faz falta. Mas eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas. Eu não tenho tempo de arrumar um quarto. Ah, se você quiser, eu posso te ajudar nisso. É exatamente por isso que eu vim te chamar. Você sabe pintar a parede? Olha, eu já pintei muitas paredes. Ó, foi eu que fiz a parede aqui também. Ops, eu acho que eu quebrei. É bonita a textura, mas tá meio cheia de músculo, né? Já faz muito... Tá muito velha, parece. Não, mas a gente pinta só a parede lá de outra cor. Eu não sei. Talvez um amarelo, vermelho, azul. Não, então. Tá vindo uma irmã minha ficar uns dias em casa. Eu acho que a gente vai ter que pintar de rosa. Vem cá, vem cá. Rosa? Pode ser também. Rosa é muito bonito. Olha só, menino. Vem cá. Tem um quarto aqui, ó. Que tá vazio. E eu vou ter que reformar ele. Pintar, colocar móveis, cama, guardar roupa. E eu ia demorar pelo menos o dia todo pra fazer isso. E eu não tenho o dia todo, né? Então faz pra mim. Eu te dou um dinheirinho depois. Tá bom então. Então, pode deixar, Deletinho. Acabei de mandar um pix pra você. Vê se tá aí, ó, mil reais na conta. Dá pra você comprar os móveis online. Ah, chegou aqui, Deletinho. Tem um mil reais. Então, você pode comprar os móveis online. E o quanto antes você terminar vai ser muito bom. Tá bom, tá bom. Pode deixar. Nossa, o Deletinho me mandou mil reais. É muito dinheiro. E com isso eu posso comprar vários móveis. Olha isso. Tá, então primeira coisa. Eu vou comprar uma lata de tinta. E ele quer que eu pinto de rosa. Então eu vou comprar aqui uma lata de tinta. E também um pincel. E agora, bora começar a pintar isso aqui. Eu adoro pintar paredes. Olha que legal. Nossa, olha isso. Eu pintei do outro lado também. Mas pra eu poder resolver isso, eu vou ter que comprar uma outra lata de tinta branca. Eu comprei aqui mais uma lata de tinta. E também mais um pincel. Então aqui dentro eu pinto de rosa. E aqui fora, eu pinto de branco assim. Não dá pra ver que a tinta atravessou a parede. Aí, ó. Vamos pintar tudo aqui. Vamos pintar tudo. Eu tenho que tomar cuidado pra tinta não cair no chão. Tá, deixa eu ver. Beleza? Então aqui a gente pinta de rosa aqui dentro, né? Olha lá que legal. Essa parede aqui também vai ser tudo rosa. Olha isso que legal. Já pintei três paredes. Deixa eu ver aqui fora. Ah, eu pintei aqui também atrás. Eu não queria. Então aqui a gente pinta de branco também. Atrás da bigorna. Beleza? Aí desse lado a parede é branco. E do outro é rosa. Olha que bonito. Dá até pra gente pintar aqui também, ó. Aqui entre as portas. Deixa eu ver. Ó, dá pra pintar aqui também, né? Pera aí. Olha que bonito. Eu tô gostando muito dessa cor. Pinta de branco aqui também na janela. Ah, na verdade, eu posso escolher uma outra tinta. Talvez uma tinta roxo. Não sei. Bom, eu acho que eu vou testar aqui a tinta roxa. Comprei. Aí eu tenho rosa e roxo. Vamos colocar aqui no pincel. Aí nós vim aqui e pinta só aqui dentro de roxo. E essa parede aqui também de roxo. Aí assim vai ficar duas cores. Esse quarto de menina, que é a irmã do Deletinho que vai chegar aqui, né? Então eu tenho que fazer um quarto muito bonito. Olha, gostei, hein? Agora o teto eu acho que eu vou deixar de branco. Deixa eu pegar aqui a lata de tinta. Pera aí. Pega aqui. Porque o teto tá amarelo, né? Não tá combinando. Então vamos pintar de branco, ó. Opa, Carlinhos. Como tá o serviço? Nossa, Carlinhos. Que da hora. Eu tô terminando de pintar aqui, Deletinho. O que você achou dessas cores? Tá ficando muito bom mesmo. Na hora que tiver os móveis, vai ficar melhor ainda. É, eu acho que eu já terminei de fazer a pintura. Tá tudo certinho. Não deixei cair nenhuma gota no chão. E agora eu vou começar a comprar os móveis. É, quando você falou que sabia pintar a parede, eu duvidei, viu? É, então eu escolhi aqui três cores. Que é o rosa, o roxo e o branco. Ficou muito bom mesmo. Parabéns, hein? Obrigado, ó. Aqui também dá pra pintar de roxinho, ó. Aí que legal. E agora vamos comprar aqui bastante móveis. Olha, vou comprar aqui um sofá. Eu vou comprar aqui três sofás. Então se isso fazer, a gente coloca mais ou menos aqui, eu acho, ó. Coloca outro aqui também. Não, coloca outro aqui, ó. Aí, que bonito. A cama. Dá pra gente colocar uma almena aqui. Então a gente pesquisa a cama e vamos procurar aqui uma cama rosa também. Uma cama custa cem reais, só tenho quinhentos. Eu tenho que decorar essa aqui e gastar todo esse dinheiro. Colocar uma cama aqui, beleza? Vamos comprar também aqui alguns armários. Armário, armário. O armário é bem baratinho, custa vinte e cinco. E eu gostei disso aqui, ó. Cabeceira de granito. Vamos comprar aqui uns três. Uns quatro. Comprei quatro. Coloca um aqui e o outro aqui. E agora dois também aqui, né? Comprar também aqui um abajur. Coloca aqui. Opa, pera aí. Aê, boa. Colocar também aqui uma cadeira pra poder escrever e estudar também. Olha, dá pra comprar ventiladores. Vou comprar aqui um ventilador mesmo, né? Porque eu acho que não precisa de muito. Bota aqui. Olha, tá ficando muito legal esse quarto. Será que tem tapete? Ah, eu acho que não tem tapete. Olha, mas tem relógio. Vou comprar um relógio também aqui, ó. Rosinha. Aí bota esse relógio mais ou menos aqui, ó. Pra poder ser o despertador. Nossa, que legal. Eu tô adorando esse quarto. Ah, quase que eu consegui comprar uma TV. Então vamos comprar aqui um aparelho de som. Ah, isso aqui eu vou colocar nessa mesa aqui, ó. Aí, né? Consegue citar a música. E eu acho que esse quarto ficou muito bonito. Eu vou lá chamar o Deletinho. Deletinho, cadê você? Opa, tô aqui na sala. Terminou? Ai. Tava roubando o bolo, né, carne? Eu só ia pegar um pedacinho. Só ia pegar um pedacinho. É melhor pedido que roubar, né? É que eu lembrei que eu tinha carne aqui, ó. Vem cá, eu terminei de fazer o quarto da sua irmã. Nossa, ficou muito legal. O que você achou? Ficou bonito? Nossa, ficou muito lindo. E ela adora roxo. E tem aqui, agora tem uma escrivania. Eu coloquei até um ventilador, ó. Tá muito calor. Eu adorei o quarto. Ficou muito bom mesmo. Carninhos, como o quarto ficou muito bom, eu adorei. Eu vou te dar aqui, ó. Mil reais, ó. Toma pra você. Nossa, mil reais. Deixa eu colocar na minha carteira pra ver quantas que eu tenho. Eu já tenho mil e seiscentos. Nossa, Deletinho. Com isso dá pra comprar muita comida. E eu posso até comprar uma casa. É, você pode comprar uma casa. Só que vai ser uma casa mais simples, né? Você vai ter que trabalhar bastante ainda. Nossa, mas mesmo assim eu vou juntar muito dinheiro pra comprar uma casa igual a sua um dia. Um dia, se você trabalhar bastante, um dia você vai conseguir sim. Nossa, então eu vou embora, Deletinho. Caramelo tá precisando de mim. Tchau, Carninho. Bom trabalho. Ai, não, de que vai embora. Essa casa aqui é muito grande. Às vezes até eu me perco. Ai, eu queria ajudar tanto aquele menino. Só que eu preciso comprovar que talvez ele é honesto. Por que vai que ele tá fazendo isso só pra tentar ganhar confiança? Aí depois, num discurso do meu, ele vem aqui na minha casa e roube as minhas coisas. Eu preciso fazer algum teste de honestidade. E eu já sei. Eu vou chamar ele pra fazer um cofre aqui em casa e mexer com o meu dinheiro. E vamos ver se ele vai querer roubar um centavo sequer. E pra isso eu vou colocar uma câmera escondida bem aqui em cima. Pronto, agora eu posso estar de qualquer lugar que eu consiga acessar a câmera. E o cofre vai ficar bem ali onde tá aquele baú. Vamos ver se esse menino pobre é honesto ou não. Tá, eu vou chamar ele aqui e vou fazer esse teste de honestidade. Ô, menino pobre, eu tenho mais um serviço pra você. Seguinte, eu tô indo viajar e a minha casa vai ficar sozinha ali. E eu queria fazer um cofre pra guardar o meu dinheiro. Ah, mas como que eu posso te ajudar nisso? Ah, não sei. Você sabe mexer com o sistema de segurança, essas coisas? Ah, eu acho que eu sei um pouquinho. Me viro. Vem cá na minha casa. Eu queria fazer um cofre debaixo da escada. Tá bom, deixa eu ver. Ó. Ah, mais ou menos aqui que você queria fazer? Isso, eu queria, sei lá, alguma porta segura, alguma coisa do tipo pra guardar meu dinheiro que tá aqui nesse baú. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, é muito dinheiro? É, não é pra pegar não, viu? Eu tenho que guardar esse dinheiro aqui, que esse dinheiro é pra pagar a casa aqui. Não, eu tenho o meu dinheiro aqui, ó. Tá bom. Não, cada um tem o seu. E aí, você vai conseguir me ajudar? Ah, eu já tive uma ideia. Eu vou fazer uma porta bem segura pra poder proteger todo o seu dinheiro. Tá bom, carninhos. Então eu vou deixar a casa com você, viu? Faz o negócio seguro. Enquanto isso, eu vou fazer as malas. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Tá, eu vou pegar meu carrinho aqui. Agora eu vou pra longe e vou ficar olhando carninhos pela câmera. É certeza que ele vai me roubar. E se ele me roubar, eu vou chamar a polícia e nunca mais eu ajudo ele. Tá, eu vou ficar aqui escondido atrás dessas árvores. Deixa eu ver aqui na câmera. Tá, cadê ele? Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Eu consegui achar essa porta de cofre lá no lixão. Eu acho que isso aqui vai servir certinho pra colocar no cofre do delete. Olha isso. Combi certinho. Nossa, então agora o dinheiro dele tá bem seguro. Ele colocou uma porta blindada aqui na minha casa. Olha, é um cofre de verdade. Caramba, o carninhos ele manda de fazer vários serviços. Tá, mas eu não consigo ver se ele catou algum dinheiro. Ah, não consigo ver. A porta fica bem na frente. Tá, mas eu vou confiar que ele não deve ter mexido no meu dinheiro. Bom, esse cofre aqui ficou muito seguro. E eu vi que tem outra barata aqui, ó. Meu Deus, deixa eu aproveitar aqui e ajudar o delete. Porque ele morre de meio de barata, né? Ele é um menino tão bom. Sempre tá me ajudando. Aí, matei a barata. Agora eu vou sair daqui, né? Antes que ele chegue. Eu acho que ele saiu. Eu fui fazer as malas. Bom, deixa eu ir embora. Bom, o carninhos terminou de fazer aqui o cofre. Agora eu vou voltar pra casa. E vamos ver se ele mexeu no meu dinheiro. Beleza? O cofre tá aqui. Nossa, ficou bonito esse cofre. Deixa eu ver a câmera. Tá funcionando certinho. Meu dinheiro tá... Como assim? Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Meu Deus, o menino pode me roubou. Eu sabia. Eu sabia que eu não podia confiar nele. Eu sou ladrãozinho. Ladrãozinho. Ué, por que ladrãozinho, Taratinho? Eu acabei de chegar em casa. Eu não tinha ido viajar nada, não. Você roubou todo o meu dinheiro. O quê? Como assim? Eu não peguei nada, não. Eu não sou ladrão, não. E eu tava te olhando pelas câmeras. Você foi a única pessoa que tava lá. Ué, mas se você viu pelas câmeras, você viu que eu não roubei nada. É, mas eu vi que você tava mexendo. Você foi a última pessoa. Não tinha ninguém. Não tem ninguém. Você mandou eu mexer no cofre. Eu não roubei nada, não. Aí que tá, Carninhos. Você caiu num experimento de honestidade meu. Olha aí minha carteira. Não tem nada. Mas é claro que você não vai guardar. Você acha que você ia ser buro o suficiente de guardar todo o dinheiro na carteira? Deletinho, não fui eu. Por favor, acredita em mim. Eu armei tudo, Carninhos. Eu falei pra você mexer com o cofre e coloquei o dinheiro lá pra ver se você ia roubar. E você caiu certinho, seu ladrãozinho. Pode devolver meu dinheiro. Não, Deletinho. Eu só tenho isso aqui que você me deu. Eu vou chamar a polícia. Inclusive, esse dinheiro eu vou pegar de volta. Deletinho, por favor, acredita em mim. O caramelo precisa de mim pra poder sobreviver. Carninhos, tá agravado. Eu vou chamar a polícia. Você vai ser preso. Você vai ter uma nova casa. Vai ser a cadeia. Não, Deletinho. Não, não faz isso. Carninhos, você tá preso. Aqui, policial. Foi ele. Foi ele que roubou todo o meu dinheiro. Deletinho, me solta. Não fui eu. Não precisa ser algemado. Carlinhos, você é um ladrão. Você é um criminoso. Policial, pode levar ele. Pode prender. Deletinho, por favor, não faz isso. Não fui eu que roubei. Carlinhos, foi você. Policial, pode levar ele. Eu não quero ver ele pintar de ouro. Deletinho, cuidado do meu cachorrinho, então. Por favor, não deixa ele passar mais fome. Eu não vou cuidar desse cachorro de rua, Carlinhos. Deletinho, olha as câmeras, então. Olha as câmeras de novo. Você vai ver que não fui eu. Carlinhos, eu olhei já. Você tava mexendo. Eu já olhei. Eu vou olhar. Quer ver? Eu vou olhar de novo. Olha de novo. Olha de novo. Aqui, quer ver? Daqui a pouco já vai aparecer você aqui, Carlinhos. Olha lá. Quer ver? Não é eu. Tenho certeza que foi outra pessoa. Nossa senhora. Pera aí. Tem um ladrão. Tem ladrão? Entrou um ladrão no dentro de casa. Ele tá mascarado. Aí, viu? Eu falei pra você que não era eu. Olha, ele abriu o cofre e ele pegou todo o dinheiro. Eu falei pra você, Deletinho. E o ladrão viu a câmera e ele viu a câmera e saiu correndo. Eu ia ser preso injustamente. Me solta aqui, por favor. Ah, eu acabei de olhar a câmera, Carlinhos. Eu acho que não foi você mesmo, não. Foi um ladrão aqui da região. Me solta aqui. Me solta aqui. Pera, eu vou te soltar. Aí, me soltou, me soltou. Ai, meu Deus do céu. Como é bom. Como é bom cá solto. Policial, acho que aconteceu um engano aqui. O verdadeiro ladrão deve estar solto. Ele roubou todo o meu dinheiro. Falei pra você, Deletinho. Quase que você ia me prender justamente. Desculpa, Carlinhos. Desculpa. Toma aqui seu dinheiro de volta. Tá. Obrigado. Posso voltar pra minha casa? Pode voltar, Carlinhos. Pode voltar. Desculpa. Cadê meu cachorrinho? Ele tava com medo. Deixa ele me perder pra sempre. Aqui. Ele tá aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá, Caramelo. Vem cá. Ai, eu não devia ter acusado o Carlinhos injustamente. Eu devia ter olhado as câmeras. Eu acho que esse ladrão roubou o meu banco enquanto eu tava dirigindo o carro. Ai, tadinho do Carlinhos. Agora ele vai ficar com raiva de mim. Eu preciso dar um presente pra ele e pedir desculpa. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar essa carteira cheia de dinheiro pra ele. Assim ele vai poder mudar de vida. Ai, agora eu tô me sentindo muito envergonhado. Eu vou pedir desculpa. Menino pobre. Oi, Deletinho. Você vai me prender de novo? Não, eu vim aqui me desculpar, Carlinhos. Me desculpa de ter acusado você injustamente. Eu vim te dar um presente. Que presente? Toma aqui, Carlinhos. O que é isso? Outra carteira? Cheia de dinheiro. Nossa, Deletinho. Tem muito dinheiro aqui dentro? Pode pegar pra você, Carlinhos. Pra você mudar de vida. E me desculpa. Eu não vou fazer mais isso. Nossa, Deletinho. Mas não precisava. Tchau, Carlinhos. Me desculpa. Nossa, Deletinho. Obrigado, obrigado. O Deletinho nem desconfiou do meu plano. Eu consegui roubar todo o dinheiro dele. E agora eu posso me disfarçar de menino pobre novamente. E roubar outras pessoas. Ai, ai, novo dia. Estou aqui na minha casa de diamante. E esses dias atrás aí, eu tô sentindo um cheiro muito forte. Será que o caminhão do lixeiro não tá passando? Nossa, tá tudo aqui as latas de lixo. Que dor. Opa, vizinho. Ô, vizinho. Você tá sentindo esse cheiro também? Eu tô sentindo esse cheiro já tem dias, ó. Os meus lixos tá tudo aqui. E o caminhão do lixo não tá mais passando. Nossa senhora, quanto lixo sua casa tem? É, então. Eu acabo produzindo bastante lixo. Mas por que o caminhão não tá passando mais? Sabe que quebrou o caminhão? Ah, não sei, ó. Porque alguma coisa tá acontecendo. Aqui. Tem lixo também nessa casa, ó. Ai, não dá pra deixar esses lixos assim porque o cachorro fica fuçando tudo. Olha a bagunça que ele faz aqui, ó. Gente, papel no chão. Nossa. E a minha casa tá fedendo. A minha casa é diamante. Não pode feder uma coisa dessa. Carninho, você sabe onde que fica o lixão? Vamos lá ver o que tá acontecendo. Ah, eu não faço a mínima ideia onde fica o lixão. Mas, ó. Vamos pegar o carro e vamos dar uma volta pra ver se as outras casas também estão com lixo. Lógico que tá. Olha aí. Três casas na mesma rua, tudo cheio de lixo no chão. Ah, e por que que será que tá fedendo tanto isso? Ó, tem mais lixo aqui. A ideia tinha aqui na cidade que parece que tá tudo certinho. Não tô vendo nenhum lixo. Olha ali. Olha o caminhão do lixo ali, Carninhos. Tô vendo, tô vendo. Pera aí, pera aí. Mas por que que ele não tá passando na nossa casa? Será que furou o pneu? Ah, não sei não, ó. Tem um pessoal conversando aqui. É o caminhão do lixo mesmo. Ele tá parado já tem dias. Nossa, o que será que aconteceu? Eu quero muito falar com o responsável porque minha casa tá fedendo demais. A gente vai ter que falar com o prefeito. É, mas então, ó. Tem a polícia. Dá pra lá chamar a polícia, né? Mas sabe que elas vão resolver isso? Ah, a polícia não mexe com lixo, Carninhos. A polícia só prende bandido. Ei, 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 ei. O que que aconteceu? O que aconteceu com vocês? Opa. E aí, moço. Tudo bom? Opa. A gente tá passando por uma dificuldade aqui na cidade. Faz uns três dias que o caminhão do lixo não coleta o lixo da cidade e tá um fedor. Nossa, que difícil o que deve estar sendo pra vocês, né? Então, eu não sou acostumado a ficar no lixo, não, sabe? A minha casa é de diamante e lá tem muito lixo que o lixeiro não passou. Nossa, sua casa é de diamante? É, então, diamante da cor azul. Nossa, que legal. E a sua casa? Ah, minha casa é normal, mas graças a Deus eu tenho muito dinheiro e se eu quiser eu consigo comprar uma casa de diamante também. Mas eu não quero não porque eu queria uma casa vermelha. Nossa, será que vocês podem me dar um dinheirinho? Ah, não. Como assim? Dar um dinheiro do nada? Ah, sei lá. Eu nem trouxe carteira, moço. Eu vim aqui só revolver o negócio do lixo aí. Ah, assim, é porque eu precisava pra comer. Eu tô com um pouco de fome. Tá com fome? E o que que é isso aí? Carne podre? É, então, era que eu tinha conseguido ali ontem, mas assim... Vamos, 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 hein, cara. Vocês não podem me dar um pouquinho de dinheiro, não, pra eu comprar comida? Moço, a gente não trouxe nem carteira. A gente só veio do negócio do lixo mesmo, mano. Mas vocês podem comprar ali na lanchonete pra mim, deixa pago ali que eu como. Depois a gente vê, depois a gente volta aí, moço. Obrigado, viu? Qualquer coisa é a visão do lixo. Eu posso ajudar vocês também, eu vou lá na prefeitura lá, eu ajudo. Vamos embora. Falo com vocês. Gente, gente, volta aqui, me ajuda. Só porque a gente tá andando nesse carro aqui super caro, já vem mendigo pedir dinheiro, carinho. É sempre assim com você também? O Deste, não fala assim não. Sempre acontece, eu faço o quê? Mas é normal. Tá, eu vou entrar pra dentro de casa e eu vou ver se eu consigo coletar esse lixo. Eu não vou coletar nada, se isso aqui, eu pago pro estado, eles que tem que coletar esse lixo. Ah, se você coletasse o seu lixo aí, eu ia falar pra você coletar o meu também, mas você não quer, né? Ah, nem que você me pague, eu vou coletar o lixo da casa dos outros. Nossa, Deste, você tá muito arrogante, hein? Não pode ser assim não. Lógico, faz três dias que eles não passam coletando lixo, você quer o quê? Eu sei que tá fedendo aqui, eu também não tô aguentando mais ficar nem em casa. Ó, eu acho que aqui, ó, é a casa daquele menino de diamante e aqui é a casa do outro menino. Caramba, ele tá comendo uma costeleta. Nossa, era tudo que eu queria. Nossa, imagina poder comer uma costeleta daquela. Nossa, e ele foi tão grosseiro comigo e ele tem uma casa tão incrível, ele pode ficar tranquilo ali, ele, sei lá, deve ter amigos tão bons e comidas tão boas. Eu só queria comer um pouco, eu tô morrendo de fome. Nossa, cara, eu não acredito que ele foi tão grosso comigo. Aquele menino da casa de diamante foi um pouco mais legal comigo. Talvez ele poderia conversar. Olha, ele tá até tocando festa na casa dele, olha isso. Nossa, como eu queria ter uma casa legal assim pra morar. Tá, ele tá até fazendo uma festa, talvez ele tenha muita comida. Eu vou pedir comida de novo lá pra ele. Ô, 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 menino, ô, menino. Você de novo? Ô, eu, eu, eu vi pela janela que você tava comendo, você tem um monte de comida aí. Me dá, me dá só um pedaço daquela costeleta. Você sabia que espionar o vizinho é crime, né? Eu não tava te espionando, eu vi pela janela, tava passando assim, eu vi você comendo a costeleta e eu tava com muita fome, eu não pude deixar de ver. Moço, desculpa, eu não tô tendo comida nem pra mim direito e eu não posso te ajudar não, viu? Volta outra vez, volta outra hora aí. Talvez eu possa te ajudar, mas agora eu vou ficar te devendo, viu? E tá escuro também, eu tenho que dormir. Ah, deixa eu ir lá falar com o menino rico. Ô, 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 menino rico, menino rico, menino. Quem que tá me chamando nessas horas da noite? Eu só queria descansar. Ah, é, é, menino, vem aqui, vem aqui embaixo, rapidinho. Quem que tá me chamando? Nossa, que fedor que tá essa casa aqui, viu? Ah, é o menino ali, oi. Ô, 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 menino, sério, você é minha última esperança, eu sei que tá de noite, eu tô com muita fome, eu tentei falar com o seu amigo ali da, da casa da frente, mas ele não tinha comida e eu tô com muita fome, muita fome mesmo. Ah, pera aí, eu tô com um pouco de dor de cabeça. Tá, você tá com fome? Eu vi que você tava comendo carne podre aquela hora. É, eu não tô nem mais conseguindo comer, porque meu estômago tá doendo. Joga isso aí fora, no lixo aqui, ó. Tá, tá bom, tá bom, eu vou jogar fome, porque eu não posso mais comer isso, meu estômago tá dolorido já. Calma aí, vem cá, entra aqui dentro, deixa eu ver se eu tenho comida. Não, eu não vou entrar, porque vai sujar a tua casa. Não, já tá sujo, tá tudo fedendo aqui, ó, pode entrar, ó. Tá, tá bom, tá bom, obrigado, tá? Entra aí, entra aí, deixa eu ver aqui na geladeira, aqui, ó, tem costeliza de porco assada, serve? Nossa, serve muito, eu acho que eu nunca comi isso na... Meu Deus, isso tudo? Tudo, ó, tem bastante ali que eu comprei. É muita comida, eu posso ficar com isso tudo de comida? Pode, eu acho que vai servir pra vários dias, né? Você tem geladeira? Você coloca na geladeira pra não estragar, senão vai ficar tudo podre. Olha, eu não tenho geladeira, mas eu vou dar um jeito de conservar isso aqui. O quê? Você não tem geladeira? Não, claro que não. Eita. O que que eu posso fazer por você? É, como assim? Em troca dessa comida, eu não tenho dinheiro pra pagar. Não, não precisa, não precisa fazer, na verdade, tem uma coisa que você pode fazer sim. O quê? Então, já tem uns dias que a minha casa tá cheia de lixo, não teria como você limpar isso aqui pra mim? Aí eu posso te dar dinheiro também. Nossa, com certeza, não precisa nem me dar dinheiro, isso aqui já é mais do que qualquer dinheiro que alguém poderia ter me dado, eu tava com muita fome, você me salvou praticamente. Ah, isso aí, isso aí não tem nem o que reclamar, eu te dou comida porque você tá com fome aí. Mas, ó, isso aqui é um servicinho, ó. Se você fizer esse serviço, eu te posso pagar 300 reais. Nossa, 300 reais? Caramba. Então. É muito dinheiro, eu nem sei se eu deveria aceitar, mas, olha, nem se preocupa, pode ir dormir. Quando você acordar, tudo isso aqui vai tá limpo, tá bom? Tá bom, ó, cuidado aí que tem bastante mosca aí, tem lata de Coca-Cola, pode limpar tudo isso aqui, ó. Só toma cuidado pra não se machucar. Eu tô acostumado com isso aqui. E se você tiver uma mangueira também, amanhã de manhã, eu jogo aqui pra tirar essa sujeira que tá grudada no chão também, tá? Ah, sim, beleza então. Eu vou dormir, vou descansar um pouco, porque aqui tá muito fedendo, eu não tô acostumado com essa carniça. Tá, tá bom, tá bom, fica tranquilo. Boa noite, boa noite, senhor. Boa noite. Nossa, que menino bonzinho. Eu vou limpar a casa dele toda, ele vai ficar muito feliz. Aquele menino, além de me arrumar comida, ainda me arrumou uma oportunidade de ganhar dinheiro. E me emprestei essa picareta aqui pra limpar todos esses lixos. Eu vou limpar tudo aqui antes que ele acorde. Ainda vou reciclar essas latinhas aqui, ó. E esse papelão também. Bom, o problema é que esses lixos aqui são um pouco ruins de quebrar, né? Então eu vou levar isso aqui tudo lá pra minha casa, porque o que for reciclável, eu já vou ganhar mais um gerinho também. E eu vi que tem papelão, já vou usar isso aqui pra poder... É... Nossa, eu até quebrei aqui a calçada, mas eu vou arrumar agora. E, bom, eu acho que eu vou aproveitar e limpar a rua inteira, né? Até a calçada daquele menino ali também, porque ele deve estar muito incomodado com o cheiro da rua. Então, bom, vamos ajudar ele aqui, porque ele deve estar bem chateado com isso. Deixa eu quebrar esse lixo aqui. E acho que esse lixo também. Caramba, por que será que o caminhão de lixo não tá passando? Até uma boia tem aqui, que estranho. Mas, bom, eu vou ajudar a todos. Principalmente aquele menino de lá, porque ele é muito rico e mesmo assim ele continua muito humilde. Como que pode, né? Ele é muito legal mesmo. Ô, menino! Menino! Ô, menino pobre! Ô, menino, tudo bom? Tudo, o que que... Nossa, você tirou tudo do lixo! Ô, menino, eu tava com tanta energia e felicidade depois de comer aquela costeleta de porco, que eu aproveitei pra limpar toda a rua aqui. Olha isso. Você tirou o lixo de tudo, até da casa do deletinho? Aham, e olha aqui, ó. A picareta eu nem gastei tanto, ó. Toma aí de volta. Pode ficar com a picaretinha. É mesmo? Vai me ajudar então, porque vai que mais pessoas me contratam aí pra tirar o lixo, né? Já que o caminhão da lixeira não tá passando. Ah, então... Ó, como recompensa eu vou te pagar aqui 300 reais. Pera aí. Nossa, eu não sei nem o que eu vou fazer com esse riso de diagem. Acho que eu vou juntar pra comprar algumas coisas pro meu cachorrinho. Ah, você tem um cachorrinho? Tenho, tenho. Eu tenho o Caramelinho que mora lá comigo, lá no meu cantinho. Ah, que legal. Bom, qualquer coisa eu posso depois passar na sua casa lá. Deve ser bem legal lá. Tá bom, tá bom. Qualquer coisa pode passar lá no meu cantinho lá, tá? Tá bom, então, ó. Boa sorte e obrigado pelo tirar o lixo aqui, viu? Nada, eu que agradeço por ter me dado comida e um trabalho. Obrigado mesmo, tá? Ah, que isso, a gente tem que sempre ajudar um outro. Com certeza, com certeza. Obrigado. Tal que precisar, pode me chamar. Tá bom, tchau, tchau. Tchau. O lixeiro passou aqui, ainda bem. Eu acho que eles conseguiram consertar aquele caminhão de lixo. Olha só. Meu quintal tá novinho de novo. Carlinhos, desce aqui embaixo. O lixeiro acabou de passar. Oi, Dlatinho. O caminhão do lixo passou. Eu acho que o prefeito conseguiu consertar o caminhão. Ou ele deve ter comprado outro. Não, Dlatinho, isso aqui não foi o caminhão, não. Não, isso aqui foi o menino pobre que limpou, ó. Eu paguei pra ele limpar a minha casa. Que menino pobre? Aquele que usa pijama amarelo? Isso, ó. Porque ele tava com tanta energia que ele limpou o condomínio inteiro, ó. Carlinhos, mas ele limpou até a minha calçada. Eu tava bravo com ele. Por que que ele fez isso? Por que que você tava bravo com ele? Ele é bem gente boa. Ah, ele ficou batendo na minha porta aqui. Eu queria dormir. Ele ficou pedindo comida. Agora eu tô me sentindo mal. Ele limpou a minha casa sem eu pedir. Dlatinho, ele só queria um pouco de comida. Ah, eu tô me sentindo mal agora. Você sabe onde que ele mora? É lá perto do caminhão do lixo, não era? Então, eu não sei. Eu falei assim que eu ia passar na casa dele depois. Você não quer ir lá comigo agora? Eu quero. Eu tenho comida aqui. Eu quero dar uma comida pra ele. Ah, então vamos lá. Eu vou no meu carro. Eu também vou com você. Aí, Zói, o caminhão do lixo, pelo jeito, tá quebrado ainda. A última vez que não havia um menino pobre, ele tava aqui perto. Ali. Ele tá ali, ele tá ali. Ali é onde? Aqui, ó. Ele tá brincando ali. Vamos lá ver. Ô, menino pobre, tudo bom? Ô, gente, tudo bem? A gente queria saber onde você mora. Eu moro aqui, olha. É a minha casinha aqui, ó. Que isso aqui é a sua casa? Isso aqui não pode ser uma casa. É a minha casa. Olha, o caramelinho, ó. Ele gostou de vocês, pelo visto, olha. Ah, é verdade. Eu achei que você tinha uma casa normal. Como que você mora nesse lixo? Ô, não. Não é lixo. É porque aqui tá um pouco bagunçado. E eu ainda tenho que arrumar um pouco mais de papelão, né? Inclusive, foi bom coletar alguns lixos lá, porque eu vou colocar um pouco de papelão aqui nessa madeira. Aí eu vou poder deitar um pouco mais fofinho, né? Porque tá... Cara, você tá dormindo nessa cama sem colchão. É, porque ainda não tem papelão suficiente. Mas, olha, é bem coberto, tá vendo, ó? Não cai chuva. O único problema é que, às vezes, eu fico sem comida, né? Mas, tirando isso, tá tudo perfeito. Nossa, cara. Eu não tô pensando que você mora aqui. Mas eu não tenho nem parede, se não passar frio. Não, mano. Às vezes, eu me cubro aqui e fico com caramelinho e tá tudo certo. Então, eu queria te agradecer que você limpou o lixo da minha casa. Eu não esperava que você ia fazer isso. Eu vim te trazer comida. Ah, você conseguiu mais comida? Você falou que tava sem. Obrigado, obrigado, amigo. Eu queria pedir desculpa pra você. Muito obrigado por ter limpado o lixo da minha casa. Nada, nada. Eu espero que a prefeitura resolva o problema logo desse caminhão, né? É, eu também espero. Mas, eu e meu irmão vamos indo, então. Boa sorte pra você, viu, Bialzinho? Tá, tá certo. Obrigado, tá, gente? O que vocês precisarem aí de ajuda, precisarem de alguma coisa pra arrumar na casa, eu tô à disposição, tá? Eu vou pensar em alguma coisa pra te ajudar e aí eu volto aqui pra ver com você, tá? Tá bom. Muito obrigado, gente, pela comida aí, pelo dinheirinho que vocês me arrumaram. Sério, muito obrigado mesmo. Não tenho nem como agradecer. Carlinho, sai do chão. Carlinho, muito obrigado, Carlinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 gente. Aí, Carlinho, chegamos aqui, eu vou entrar pra dentro de casa e, olha, deixa eu te falar, eu acho que eu tenho um amigo que tá precisando de trabalhador lá na madeireira. Será que aquele menino pobre, ele consegue trabalhar na madeireira? Lá eles pagam bem. Ah, tem certeza que ele é crescinha, ele tá precisando de dinheiro, né? Talvez ele não tenha serviço. É, então, eu acho que se a gente conseguir arrumar serviço pra ele, ele vai conseguir comprar comida e, quem sabe, ele consegue juntar dinheiro pra comprar uma casa. Porque você viu a situação da casa dele? Deu até dó. Ah, então, eu fiquei com muita pena dele, ele mora num lugar muito ruim e deve passar muito frio. É, mas deu pra ver que ele é muito grato, porque mesmo ele passando por dificuldade, ele parecia ser mó feliz. Ai, Dretinho, nós temos que ajudar ele logo, então. Eu vou, no dia seguinte eu vou voltar lá e eu vou oferecer o serviço da madeireira pra ele, de enlenhador. Tá, eu vou dormir, Dretinho, tchau, tchau. Boa noite, Carlinhos. Boa noite. Ô, menino pobre, bom dia. Ô, Dretinho, bom dia. É, eu fiquei pensando ontem o que você falou pra mim, que você tava disposto a trabalhar e tudo mais. Eu acho que eu tenho um serviço pra você. Você tem um serviço pra mim? É, mas eu tô vendo que você tá com os braços bem fininhos, não sei se você vai aguentar, quer ser enlenhador. Ih, cara, eu faço um esforço, eu consigo. Agora que eu tenho carne, nossa, eu tô com a energia toda, cara. Então, eu tenho uns amigos que trabalham lá na madeireira da cidade e tá cheio de árvore e eles tão contratando gente e tão pagando um bem pra cortar todas as madeiras e colocar num caminhão. Boa, você consegue me colocar lá? Claro, eu te chamei aqui pra nós ir lá agora. Vamos lá, vamos lá. Eu não dispenso trabalho, não dispenso trabalho. É, porque como eles pagam bem, é um dinheirinho que você coloca pra dentro do bolso e você pode comprar mais comida ou até juntar pra comprar uma casa, pra você sair daquele lixão onde você mora? Ah, ali é minha casinha, né? Mas eu gostaria de ter um lugarzinho melhor, com certeza, com certeza. Eu acho que a madeireira é pra cá, ó. Me segue, me segue. Tá, vamos lá, vamos lá pra madeireira então. Chega aí, Belzinho. Olha só o tanto de árvore que tem aqui. Nossa, a madeireira é enorme, cara. É, não precisa cortar tudo, mas eu acho que você tem que pelo menos encher aquele caminhão de toras de madeira. E tá aqui, ó, a motosserra. Nossa, com motosserra? Isso vai ser uma beleza. É, você acha que você ia cortar no machado? Olha isso, é muito legal ainda. Não, vai ser um trabalho divertido. É, então, enche o caminhão de madeira ali e depois você vai ali falar com os funcionários da madeireira, tá? Tá, beleza. Provavelmente é só avisar pra eles que o caminhão tá cheio, né? É, avisa lá que eu acho que eles fazem um pagamento diário. Então você já pega o seu dinheiro hoje mesmo. Tá bom, então. Obrigado, Delecinho. De verdade, cara. Muito obrigado mesmo. Boa sorte, Belzinho. Bom trabalho. Valeu, obrigado. Esse é, com certeza, o serviço mais legal que eu já tive. Nossa, muito obrigado. Eu tô muito feliz. É o melhor serviço que eu já tive porque, além de não ter que gastar os meus braços, eu tenho uma motosserra muito legal. Eu vou ganhar dinheiro e ainda vou ter acesso a um super caminhão ali. Eu acho que eu não vou poder dirigir, né? Até porque eu não tenho carteira pra isso. Mas é só encher aquele caminhão com essas madeiras aqui e entregar. E o meu dia só melhora. Olha, eu não tô acreditando tudo isso porque o caminhão do lixo parou de funcionar. Nossa, eu tô muito feliz. Eu não tô acreditando até agora que tudo isso aconteceu por causa do caminhão do lixo. Como que pode tanta coisa boa estar acontecendo comigo tão rápido? Vamos lá quebrar mais uma árvore. Olha isso! Eu terminei de derrubar todas as árvores. E aqui tá o caminhão. E eu agora vou lá avisar que eu já terminei o meu trabalho. Inclusive, preciso entregar essa, sei lá, ferramenta aqui de quebrar as árvores. Será que o cara que vai me pagar tá aqui? Olha, tem um cara aqui. Opa, opa, moço. É com você que eu falo? Opa, bom dia. Bom dia. Então, eu terminei o meu trabalho e consegui encher um caminhão inteiro de árvores lá na madeireira. Eu posso retirar meu pagamento aonde? Ah, me devolve a serra aqui e eu te pago aqui mesmo. O seu salário é de 500 reais, tá bom? Nossa, que salário incrível. Ô, muito obrigado, tá? Eu queria saber se eu posso trabalhar mais outros dias aqui também. Ah, eu vou ver com o meu chefe. E qualquer coisa eu mando o deletinho falar com você. Tá, tá bom. Muito obrigado mesmo, tá? De verdade, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Você fez um ótimo trabalho. Até mais. Até, até. Muito obrigado. Meu Deus, 500 reais. Eu tô rico. Ah, será que deu certo aquele serviço que o deletinho prometeu pro Belzinho? Eu vou lá chamar o deletinho pra saber se deu certo ou não. Ô, deletinho, tá em casa? Opa, carlinhos. Bom dia. Posso entrar? Pode entrar aí. Posso sentar. Então, deletinho, eu vim saber aqui se deu certo aquele serviço que você falou que ia dar pro Bel. Ah, deu certo sim, carlinhos. Inclusive, o homem da madeireira ligou pra mim e falou que o Bel trabalhou super bem. Ele conseguiu encher um caminhão de madeira em duas horas. Oh, e aí, então, ele gostou de ser madeireiro? É. Não é lenhador que fala. Ah, é verdade, lenhador. Ah, inclusive, eu tava com uma ideia aqui. Eu não sei se você viu, mas tem uma casa vendendo do lado da sua casa. Tem? Outra casa? É. E aí, eu fiquei lembrando, sabe, que a minha casa, quem me deu foi você. Aham, verdade. Eu lembro também. E eu fui muito malvado com o Bielzinho. Ele queria comida. Eu falei pra ele ir embora. Eu tô me sentindo muito mal, sabe? É, eu percebi mesmo, deletinho, que você tava sendo uma má pessoa. É, aí eu queria tentar comprar essa casa aqui, mas custa 100 mil. Ixi, é bem caro também, né? E eu acabei de gastar muito dinheiro comprando sua casa. É, mas você é rico, né? Compreendo a minha casa de diamante. Você é rico. Você pode, pelo menos, ajudar com metade. Ah, deletinho. Mas você tem 50 mil, então? Eu tenho 64 mil. Ah, nossa, tem bastante dinheiro. Bom, eu tenho aqui 50 mil reais, então, hein? Pega o dinheiro, então. Vamos comprar essa casa pro Bielzinho. Ele merece. Vamos, vamos comprar, então. Deletinho, comprei a casa aqui do menino pobre, que não é mais pobre. Agora ele é um trabalhador. E, carlinhos, eu tinha uma ideia. É, inventa a gente só entregar a casa pra ele. Olha o que eu comprei. O que você comprou? O que é isso? Vamos pintar a casa dele de amarelo. Eu acho que é a cor preferida dele. Você tem outro pincel? Eu tenho, vou pegar ali em casa. Nossa, ele vai adorar a casa dele amarela. Nossa, vai ficar muito bonito. Eu tô pensando agora em comprar uma tinta vermelha e pintar a minha também. Seria uma ótima ideia, Deletinho. Eu estou apaixonado por essa casinha. Depois... Eita. Ô, ô, menino pobre, tudo bom? Ô, 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 ôi, Carlinho, Deletinho, tudo bom? O que aconteceu? Tudo bom? Ah, eu voltei aqui. Hoje não tinha serviço na madeireira, não. Eles estão fechados por hoje. Ah, sim. Mas, bom, é... A gente tava querendo te contar uma coisa. Ah, me contar uma coisa? O quê? Então, acho que é melhor o Deletinho contar pra você. A gente viu que a sua situação foi muito difícil e agora você arrumou um serviço fixo lá na madeireira e a gente viu que você é uma boa pessoa. Então, eu com o Carlinhos, a gente juntou nossas economias e a gente comprou essa casa pra você, Miel. Uhul! Peraí, então o novo vizinho sou eu? É você, né? Você vai morar perto da gente. Peraí, eu vou morar com vocês. Você é o nosso vizinho agora. Peraí, nessa mansão aqui? É, então. Agora você não precisa mais morar no lixão. Meu Deus, eu nem sabia que essa casa tava vinda. Então, a gente juntou dinheiro e comprou pra você, ó. Vem cá, Vê. Caramba, como é que eu vou pagar pra vocês agora? Não precisa pagar, é um presente. Agora você pode trazer o Caramelo pra morar com você. Nossa, o Caramelo vai adorar morar nessa casa. Eu vou com certeza arrumar ela aqui e colocar um espacinho maior pro Caramelo, porque o Caramelo é bem espaçoso, sabe? Sim, então. Então, que bom que você gostou, Biel. Você tá feliz? Nossa, eu não sei nem expressar. Eu nunca precisei de muito pra ficar feliz, sabe? Eu só precisava de um lugar pra morar, comida e amigos. E desde que eu conheci vocês, tudo mudou. E agora eu tenho ainda mais coisas melhores. Então, gente, muito obrigado. Só tenho a agradecer a vocês, de verdade mesmo. Ó, toma aqui a chave da sua casa, Bielzinho. Nossa, que incrível. De verdade, gente. O que eu puder fazer por vocês, agora que eu moro aqui do lado, eu vou fazer por vocês. Podem confiar em mim o que precisar, de verdade. E se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreve no canal. A gente vê vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!